Bem Alice, eu estava aqui pensando, que tal a gente se vestir de rosa amanhã? Ia ser muito legal! Não, eu acho melhor a gente se vestir de preto! É, de preto? Isso é um pouco cringe, você sempre se veste de preto! Ah Nath, por que a gente não assiste um filme? É mais legal! Ah, eu não estou tão com vontade de ver um filme não, que tal a gente ir para o parque ou algo assim? Ah não, é chato! Ai Alice, quer saber? Acho que eu vou encontrar novos amigos, eu estou precisando mesmo! O que Natália? Só porque a gente é diferente não quer dizer que você tem que encontrar outra amiga? Ah, eu não sei, sabe? Mas acho que eu e você não combinamos, eu preciso achar outra amiga que tem gosto mais parecido com o meu, você me entende? Eu não quero ser muito mal, mas né, eu só estou falando a verdade! Ah, tá bom, eu entendo perfeitamente! Bem, agora eu estou indo para a aula, ah, não sei quando a gente vai se ver, mas bye! Alguns momentos depois... Bem, classe! E a última dupla do semestre vai ser a Nath e a Lorena! Olá, eu sou a Natália! Ah, prazer em conhecer, parece que a gente vai trabalhar junto no projeto! Sim, Nath, isso vai ser super mega hiper divertido! Alguns momentos depois... Ai, Lorena, você é muito engraçada, acho que o nosso trabalho vai ficar perfeito! Ah, eu tive uma ideia! Que tal a gente ir toda rosa e com a roupa junta amanhã? Ah, sim, Nath! Isso vai ser super genial! Eu sempre quis ter uma amiga pra fazer isso com ela! Ai, amanhã vai ser tão legal! Nós duas de roupa igual e rosa! Ai, eu sempre queria ter uma amiga assim! Amanhã! Nossa, Lorena, você tá tão fofinha! Ai, o rosa combina muito com você! Ai, amiga, eu tô muito feliz em combinar com você! Ai, você viu? A minha mamãe comprou uma mochila igualzinha a sua! Agora, gente, é irmãs de mochila! Ah, Lorena, você é minha melhor amiga! Que tal a gente ir pro salão de beleza depois da escola? Sim, amiga! Eu vou amar! Ótima ideia! Mas a gente tem que fazer tudo igual, já que a gente tá combinando as coisas, tá bom? Tá bom, a gente faz o mesmo! Ai, amiga, eu amo fazer unha! Eu também amo, amiga, fazer unha! Ai, amiga, quer saber? Eu tô cansada desse meu look! Eu acho que eu preciso fazer uma grande mudança! É, como assim, amiga? Moça, moça, vem aqui, por favor! Você pode mudar meu visual? Eu quero fazer uma grande transformação! É, que tal você fazer o meu cabelo igualzinho da minha amiga? Ah, o quê? Por que você quer ter o mesmo cabelo? Amiga, eu quero que o meu cabelo seja exatamente igualzinho ao seu! Ó, bem, acho que você não deveria fazer isso! Mas, amiga, se o meu cabelo ficar igual ao seu, isso vai ser genial! Prontinho, querida! Ai, meu Deus! Eu tô parecendo uma internet! Bem, você tá bem bonita, quer dizer, você tá igualzinha mesmo! Igual a mim! Perfeito, Nath! É, Nath, deixa eu te fazer uma pergunta! Você usa lente de contato ou alguma coisa assim? Não, amiga, esses são meus olhos! Hum, bem, isso é interessante! Bem, eu acho que agora a gente deveria ir pra casa! Verdade, Nath! Você tem razão! Vamos! Seis horas e meia depois! Oh, meu Deus! A Lorena está realmente me copiando! E ela está com a mesma foto que a minha! E ela segue a mesma os youtubers que eu! A Natasha e a Julia! A Julia já está passando dos milimites! Tá, eu queria ter uma amiga assim que veste igual e etc! Só que a Julia já está passando dos limites! E também já estou ficando assustada! Chegando a dia! Oi, Lorena! O que você está fazendo? Como você está? Oi, Nath! Você viu? Olha, a minha mãe conseguiu uma lente igualzinha a sua! Uau, agora os meus olhos é igualzinho o seu! Você gostou? Hum, sim! Quer dizer, isso já está ficando estranho! A gente está parecendo muito igual! Com o mesmo cabelo, os mesmos olhos, as mesmas roupas! Sim, amiga! Você viu que eu coloquei a mesma roupa que você hoje! Bem, isso é verdade! Mas como você descobriu que roupa eu ia hoje? Somos melhores amigas! É claro que eu vou saber o que você vai vestir, né, amiga? Bem, isso já está ficando muito estranho! Acho que devemos falar sobre a nossa amizade! O quê? O que você quer dizer? O que está acontecendo com a nossa amizade, amiga? Para mim, a nossa amizade é perfeita! Hum, você quer ir no cinema? Sim, amiga! Eu adoraria ir no cinema! Hum, bem, esquece, esquece! Hum, eu não quero ir no cinema! Eu não gosto! Hum, você quer ir tomar um sorvete? Sim, sim, amiga! Eu amo sorvete! Vamos! Bem, como você pode ver, isso não está funcionando! Eu preciso de espaço, Lorena! Ah, bem, tá bom! Eu vou dar o seu espaço, amiga! Ai, isso já está estranho demais! Será que tem algo que ela não me copie? Três dias depois... Oi, amiga! Ai, meu Deus! O que você está fazendo aqui? Eu tenho uma surpresa para você, amiga! Uma surpresa? Que surpresa! Amiga, eu me mudei na frente da sua casa! É, é igualzinho a sua casa, olha! Agora a gente tem o mesmo quarto! Uau! O quê? Como os seus pais concordaram com isso? O meus pais me deixaram fazer tudo o que eu quero! Ok, Lorena! Ah, agora eu vou ter que ir! Eu tenho muita coisa para fazer hoje! Ok, amiga! Já, já a gente se fala, tá bom? Agora a gente é vizinhas! Sim, sim! Agora vai, vai, vai! Oh, meu Deus! Eu estou cansada disso! Acho que eu vou ligar para a Alice e fazer paz com ela! Oi, Nath! O que aconteceu que você me ligou? Shhh! Vamos conversar lá em cima! Alguns centímetros depois... O que aconteceu, Nath? Por que tanto mistério? Está acontecendo alguma coisa terrível, amiga! Muito terrível! O que está acontecendo errado? Você está me assustando! Ai, Alice! Quando a gente brigou... Eu fui encontrar a tua melhor amiga, né? Só que ela é louca! Ela quer ser igual a mim e eu sinto observada! Nossa, Nath! Não pode ser! Tá! Se você não acredita em mim, olha para a janela! Ela também ali olhando eu! Meu Deus! Isso me dá medo! Ela é igualzinha a você! Eu sei! Isso é terrível! Ela é muito louca! Ela fica me copiando o dia todo! Bem, mas... Eu sei que a gente está brigada, mas eu quero desculpar! Eu quero que a gente volte a ser amiga! Mesmo sendo... Mesmo sendo... Looks diferente! Nossa amizade seria perfeita se a gente gostar uma da outra! Sim, tem razão! Mas como que você vai consertar isso? Oh, não, não, não! Deve ser ela! Fica tranquila, Nath! Vamos lá enfrentar ela! Doze segundos depois... Oi, meninas! Vocês estão dando uma festa sem mim! Acho que você esqueceu de me chamar, Nath! Que horror! Ela é igualzinha a você! É claro que eu me pareço com ela! Eu sou a melhor amiga dela! E você? Quem é você? Eu sou a melhor amiga dela! E você? É uma cópia barata da Nath! Vaza daqui! Minha filha! Eu não sou uma cópia! Eu sou exatamente igual a ela! É melhor você ir embora agora mesmo! Antes que eu arrebente sua cara! Eu só estava querendo fazer amiga! Ai, vocês são muito mal! Mamãe! Papai! Ai, Alice! Isso foi uma loucura! E me desculpe por... Brigar com você por causa de... Estilo! Ah... Isso faz bom pra gente, sabe? A gente tem estilo diferente! Eu gosto disso! Ah... Amanhã a gente pode se vestir de preto pra ir pra escola! Que tal? Ok, ok! Se você quiser... Ou no outro dia... A gente pode ir de rosa! E com o mesmo penteado! O quê? Tá doida, menina? Não vira uma Lorena nova, não! Ok! Eu não vou virar igual ela! Você é meu melhor amigo! E eu vou ser sempre diferente de você! Ai, nada melhor do que um sorvete! Antes de voltar pra casa! Parece que eu me mando mensagem! Ai, alguém desconhecido! Ele precisa de ajuda! Eu já estou indo! Oi, pai! Ele não tá aqui! Então... Cadê ele? Segunda de... Eu não acredito que a Nath foi atropelada por um carro! O quê? O que você está dizendo? Eu estou aqui! Olhem pra mim! Pessoal! Oi! Eu tô aqui! Hihi! Hihi! Ela morreu! Hihi! Bem, espere um momento! Ah! Aquela pessoa sou eu! Eu deve ter a... Morta ou doida! Eu não sei! A Nath se foi! Hihi! 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 A Nath disse que a gente tinha que deixar ela ir! Mas a pergunta é que não quer calar! Como isso aconteceu? Será que queria fazer isso comigo? Ou fiz, né? Eu já tô morta! Bem, eu já tinha mais ideias! Já que eu tô assim, eu posso enganar meus amigos! Ou descobrir quem me matou! Doze segundos depois... Bem, essa é a casa do meu amigo! Eu acho que eu vou ter que entrar com cuidado! Eu esqueci! Eu sou um fantasma! Eu consigo atravessar coisas! Ai, ele está aqui! Ele parece tão triste! Ele está olhando pra mim! Ele consegue me ver! Eu tenho que descobrir quem matou a Nath! Eu vou me vingar! Isso não vai ficar assim! Eita, como ele é doido! Alguns momentos depois... Será que a minha melhor amiga tem algum segredo? Ai, meu Deus! Eu também tenho susto de tanta maquiagem! Por que será que ela está fazendo isso? Sofia! Filha! Vem aqui, por favor! Eu estou aqui, mamãe! Meu Deus! O que aconteceu com a minha Sofia? Ela está surda no meu cardácio, é? Filha! Eu vou no salão de beleza! Porque eu tenho muita coisa pra fazer lá! Eu quero ficar muito bonita! Cuida da casa, tá bom? Ok, mamãe! Eu não quero virar que nem minha mãe! Quando eu cresci, eu queria ser que nem a Natália! Ai, Sofia! Fique tranquila! A sua mãe é mais doida que você! Ai, eu amo esse chocolate! Mas sem a Natália, ele não é nada pra mim! Eu queria que ela estivesse aqui pra eu compartilhar com ela! Ai, coitadinha! Ai, pena que agora eu vou ter que ver minha irmã! Tchau, Sofia! Alguns momentos depois... Fala de bug! Sempre é melhor que o inimigo eu vou lutar! Fala de bug! Ai, a minha irmã ainda é fã de Miraculous! E ainda pensa que a namorada doei! Ai, ai, ai! Está muito doendo! Ai, está doendo! Meu Deus, o que está acontecendo? Devo ajudá-la! Ai, muito melhor! Ai, que fedor! Mãe, eu vou embora daqui! Ai, eu estou vendo que todo mundo que eu amava vai ficar bem sem mim! Eu queria estar com a minha família e meus amigos! Meu, esse carro é familiar! Ei, é aquele carro que me atropelou! Quem será que é aquele carro? Ei, aquela não foi a Paula? Por que será que ela fez isso comigo? Agora que a Natália morreu, eu vou ficar com o canal dela e com os fãs dela! Eu sou muito inteligente! Cudi, eu não posso acreditar que foi ela! Vai ter vingança! Não vou deixar barato, não! Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Por que o meu carro está andando sozinho? Ai, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Alguém me ajuda! Meu telefone? Mas o que está acontecendo? Por que o meu telefone está saindo sozinho? Bem, agora eu vou ter que achar um jeito para gravar a voz da Paula! Assim, todo mundo vai saber que ela que me atropelou! Bom, mas vai ser difícil porque eu sou um fancasmo! Olha, é um gatinho! Hum, acho que eu tinha uma ideia! Eu vou entrar dentro do corpo do gatinho para o papo! Pegar a voz da Paula! Agora eu sou um gato bombado em busca de vingança! Ai, ai, eu sou muito inteligente! Eu sou uma gênia! Isso aqui está muito bom sem a Nath! Eu devia ter atropelado ela bem antes! Eu fui besta! Sim, e agora tem tudo o que precisava! Agora eu vou levar ela para a prisão! Alguns momentos depois... Rôquinha, 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 eu adoro Rôquinha! Bem, agora eu só posso deixar tudo aqui, que assim a Paula vai presa! O quê? Mas o que é isso? Meu Deus! São provas que a Paula matou a Nath! Tenho que falar isso para se entrar! Bem, meu trabalho acabou! Agora todo mundo sabe que a Paula me matou! Ai, é tão triste não poder ver ninguém e ninguém poder me ver! Nath! Nath! O quê? Será que eu vi errado? Nath! Sofia, por acaso você está me vendo? Sim, amiga! É, esse é o meu novo experimento! Leite de contato que dá para ver fantasma! Ai, amiga, eu estou tão entediada! Aqui é tão triste, ninguém pode me ver! Nath, eu tenho uma boa notícia! Eu fiz novos experimentos e consigo te trazer de volta a vida! Lico! Bem, amiga, acho que você esqueceu que eu quero ser cientista! Bem, eu tenho um novo experimento e acho que eu consigo trazer seu corpo de volta! Só que eu consigo te falar o que é o seu corpo! Bem, a última vez que eu lembro, meu corpo está no hospital! Bem, a gente está perdendo tempo! Fata dois minutos! Vamos, amiga, vamos! Ok, ok! Doze segundos depois... Bem, aqui está meu corpo! Bem, eu acho que agora é hora de dizer nosso último adeus! Gente, eu acho que ela está bem nos olhos! Estou de volta, pessoal! Oh, meu Deus, Nath! Funcionou! Meu Deus, o que está acontecendo? Nath, você virou um zumbi, é isso? Ai, eu amo vocês, pessoal! E eu amo você, mamãe! Nath, não ousa nunca mais a sair dessa vida, viu, mocinha? Por favor, irmã, você me promete que nunca vai morrer! Nunca mais me deixe, hein, Nath! Eu juro que eu vou ficar com vocês pra sempre! Bem, Paula, espero que você tenha aprendido a lição e que você fique aí na prisão até você mudar! Se você tentar fazer alguma coisa sequer com a Nath, você vai ver o que o esquadrão de super amigos é capaz de fazer com a Nath... Ah, sim, sim, Nath! Você acha que eu vou mudar só porque eu estou na prisão? É claro que não, sua idiota! Eu vou sair daqui rapidinho pra terminar o que eu comecei! Sim, sim, nós sempre estaremos aqui pra protegê-la! Hahaha, vocês são muitos patéticos! Vocês acham que eu tenho medo de vocês? Eu estou planejando algo muito grande! Só espera quando eu sair daqui, viu, Nathalia? Você vai ver o que eu vou fazer com você! Essa é a coisa mais divertida do mundo, Nath! Sim, a gente faz desde a lixa pequenininha! Eu amo estar com você aqui na piscina, Sofia! Ai, amiga, o que você acha da gente ir lá escorregar no tobogã, hein? Sim, amiga! Vamos! Ai, amiga, nossa, bem-vindo o policial aí! Nathalia, vem aqui agora mesmo! Você está presa! O que você está falando, senhor policial? Você está presa por roubo de identidade e dinheiro! Mas eu não fiz isso, deve ser um engano! Vamos pra delegacia agora! Alguns centímetros depois... Você pegou a pessoa errada, senhor policial! Ué, você não é a Nath Super Gamer? Ah, sim... Então eu peguei a pessoa certa! Eu não roubei nada! Quanto dinheiro roubaram? Um milhão de Robux! Mas eu juro, não fui eu! Você vai ter que dar muitas explicações pro juiz, moça! Alguns momentos depois... Nath, Nath, aqui em cima! Hã? Sofia? O que você está fazendo aqui? Vem, amiga! Eu vim te salvar! Mas se eu fugir, eles vão achar que eu sou culpada! Mas eles já pensam que você é culpada! Vem logo! Assim a gente vai descobrir quem roubou esse dinheiro! Vem, Nath! Acho melhor você se esconder na minha casa até a gente descobrir quem roubou esse dinheiro! Você sabe quem fez isso? O policial falou alguma coisa pra você? Oi, amiga! Eles disseram que... Eles roubaram um milhão de Robux! Nossa, amiga! Isso é muito Robux! Bem, acho melhor a gente ir pra minha casa logo antes que alguém te veja aqui! Uma ova depois... Nossa, amiga! Eu achei que você morava na outra rua! Não nessa! Bem, amiga! Por enquanto a gente está nessa casa! Emprestaram pra gente! Porque a nossa outra casa está cheia de mosca! Ah, ok! Bem, Nath! Vamos investigar no meu computador o que está acontecendo! Você tem alguma noção de quem pode ser o ladrão? Eu não sei! Será que é o menino que eu gosto? Ai, ele... Eu lembro que ele me disse que pensava de dinheiro pra construir um robô ou algo assim! Não sei não, viu, Nath! Será que não é o zelador da escola? Ele é muito estranho, viu? Ai, eu não sei! Não tem nada pra acusar ele! Mas pode ser a parte! Eu ganhei o concurso de beleza dela e ela tá brava comigo! Não sei não, hein, Nath! Eu acho que é difícil alguém da nossa idade roubar tanto dinheiro assim! É... Que tal a professora de matemática, hein? Uai! Porque ela faria algo pra me criminar! Não sei não, Nath! Talvez porque você tem uma família rica! Isso deixa as pessoas com inveja! Ah, bem! Você também vem de uma família rica! E não sei porque ela escolheria eu em vez de você! Sofia, cheguei! Meu Deus, amiga! Minha mãe chegou! É melhor você se esconder no banheiro! Rápido! Rápido! Ai, filha! Você viu a sua amiga? Estão falando que ela é uma fugitiva da lei! Não, não! Eu não vi ela não, mamãe! Bem, eu não quero que você fale com ela! Eu não quero que você se envolva com uma criminosa! Sim, sim, mamãe! Eu vou fazer o que a senhora tá falando! Ai, filha! Você pode emprestar 200 robux pra gente pagar o aluguel? Mas a senhora não conseguiu trabalho, mamãe! Sim, filha! Mas eles ainda não me pagaram! Ok, mamãe! Aqui está o dinheiro! Bem, querida! Hoje a mãe vai fazer hora extra! Então você vai ficar sozinha de novo, tá bom? Tudo bem, mamãe! Vai com Deus! Alguns momentos depois... Ai, você estava certa, amiga! Obrigada por me esconder! Imagina, Nath! Você é minha melhor amiga! Eu faço qualquer coisa por você! Bem, eu vou te dar uma roupa minha pra você se trocar! Amanhã! Amiga, eu fiquei a noite toda pesquisando um lugar onde ninguém vai te encontrar! E eu achei um lugar perfeito pra você se esconder! Assim eu vou limpar seu nome! Hum, ok! Onde eu posso me esconder? É em uma cabana, Nath! Eu acho que lá você vai estar mais segura! Obrigada, amiga! Amiga, você vai pra cabana que eu vou pra escola! Depois eu te encontro lá! Enquanto a chave, não se preocupa! É só você quebrar o vidro! Ok, amiga! Tchau! Muito obrigada! Duas horas depois... Hum, por onde eu entro? Ai, acho que eu vou ter que ir arrumar esse vidro! Vamos lá! Bom, Nath! Eu sou policiais! E eu preciso sair daqui antes que eles me vejam! Bem, estamos na casa! Mas não há ninguém aqui! Como que eles souberam que eu estava aqui? Sim, sim! Como não tem ninguém aqui, vamos embora! Que estranho! Ela disse que ela estaria aqui! Sim! A nossa informante anônima, S.F, nos disse que ela estaria aqui! O quê? SF? Oi! Isso parece soltar muito familiar! SF! Peraí! Sofia? Mas ela é minha melhor amiga! Sim, chefe! Como eu te disse, a gente viu tudo e não tem ninguém aqui! Isso foi apenas um alarme falso! O quê? Um alarme falso? Bem, mas essa cabana é da família da Sofia! Ai, eu vou ter que ir lá na casa dela e ela tem que me explicar tudo! Seis horas e meia depois! Sofia, o que você está fazendo? Estou tentando resolver o seu caso, amiga! Ah, e por que você tem um monte de dinheiro? Por que você está me enterrando? Dinheiro? Que dinheiro? Eu não tenho dinheiro! Eu estou fazendo jardinagem e tentando resolver o seu caso, amiga! Como você usa! Você falou pra mim quem está na escola! Mas você está aí, cavando dinheiro e mexendo no computador! Isso é muito estranho! Bem, eu saí da escola pra tentar te ajudar! E você? Por que você não está escondida na cabana? Ah, usa que você citou esse ponto! Bem, quando eu estava lá na cabana, entrou um monte de policial! E sabe qual é a coincidência? Eles falaram que uma tal de SF falou onde eu estava! Hum, isso me lembra algo, não é, Sofia? Você é a única que sabia que eu estava lá! O quê? Você está desconfiando de mim depois de tudo que eu fiz pra te ajudar? Bem, além do mais, você disse que era sua cabana! E também eles falaram o sobrenome dos seus pais! Tudo bem, Nath! Eu vou te falar a verdade! O meu pai está muito doente! E a minha mãe não tem dinheiro pra pagar o aluguel! Então eu preciso fazer de tudo pra ajudar a minha família! Bem, pra você fazer isso, você tinha que me acusar de ter roubado um milhão de Robux? Bem, mas por que você me salvou da cadeia? Eu te ajudei pra polícia ter certeza que você era a culpada! O quê? Você é a minha melhor amiga! Uma melhor amiga nunca ia dizer isso! Além do mais, se você estava com problema de dinheiro, você podia ter pedido ajuda pra mim! Na verdade, Nath, eu não queria que você descobrisse que na realidade eu sou pobre! Mas amiga, não importa se você é rica ou pobre, não importa que você é divertida e engraçada! É sério, Nath? Sim, claro! Eu não ligo pelo dinheiro das pessoas! Eu ligo pela personalidade que está dentro! Me perdoa, Nath! Eu não queria fazer isso! Eu vou confessar tudo pra polícia! Você acha que eles vão me prender por isso? Sofia, calma! Eu vou ajudar você até o fim! Primeiro, a gente vai devolver o dinheiro! Depois, eu te ajudo com os remédios do seu pai e com o aluguel da sua casa! Aí, eu vou fazer de tudo pra você não ser presa! É sério, amiga? Você faria isso por mim? É claro, amiga! Agora vamos, vamos devolver esse Robux! Nath, acho que poderíamos ficar com alguma parte! Acho melhor não, amiga! A gente vai devolver tudo!